Salve, 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 salve rapaziada, tudo certo com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo, vou passar os recados iniciais logo pra gente entrar no assunto que interessa a vocês, que é mercado da bola, né? Então vou pedir o like, vou pedir pra você se inscrever no canal, é um vídeo que deve alcançar bastante gente, então no final das contas, pô, me dá essa moral. E vou lembrar vocês que a KTO é a patrocinadora oficial do canal Três Pontos. Ah, Tiago, mas como é que eu faço pra ir lá na KTO? Não sei, chegar lá na KTO. Enfim, eu vou botar aqui na tela uma barrinha que vai ajudar geral a chegar lá no site da KTO. Já tem o meu código que te dá 20% de bônus no seu primeiro depósito, então vai lá, me dá uma força, usa meu código, me ajuda demais. Vamos lá, não foi um dia fácil. Pra quem vive atlético, pra quem respira atlético, pra quem apura atlético, não foi um dia fácil. Um dia de muitas mudanças, um dia de muitas perspectivas que a gente não sabe agora o que vai acontecer. Mas eu fui tentar, com as armas que eu tinha, com as possibilidades que eu tinha, trazer algumas respostas pra vocês. Principalmente em relação ao que vai ser o mercado da bola do atlético a partir de agora. Ah, Tiago, o atlético vai contratar? O atlético não vai contratar? E eu acho que é a resposta que gera mais ansiedade por parte do torcedor. E é, o atlético tem a intenção de contratar. O atlético tem o interesse de contratar. Sabe, se o Martim Varini apontar as necessidades do grupo, Ah, Tiago, o Martim Varini já apontou? Ele apontou uma grande necessidade? O atlético vai atrás de atender essa necessidade do Martim Varini, mesmo com todas as mudanças que estão acontecendo. Ah, Tiago, qual foi a posição que o Martim Varini acabou pedindo reforços? A posição que o Martim Varini acabou pedindo reforços foi um meia pelo lado direito. Um ponta ou um meia pra fazer ali a função que o Cristian tá fazendo, que o João Cruz fez. Pro Varini é o jogador que falta nesse elenco. Ele encontra soluções em vários outros pontos do time, mas nessa posição ele realmente prefere a contratação de um jogador. Ah, Tiago, é o Duarte que ele quer? É o TT? É o Bruno Tabata? Cara, a contratação que vai chegar ou que não vai chegar, o Varini deixou com o clube. Mas o Varini quer esse jogador por causa da circulação mais perto da área. Ele entende que ele precisa de um jogador canhoto pra fazer a bola chegar com velocidade da direita pra esquerda. O grande desejo do Martim Varini é esse. Ah, Tiago, mas se o Petralha não liberar dinheiro, obviamente a gente não vai trazer ninguém. O que eu ouvi de pessoas de dentro do clube, não foi de uma pessoa e não foram de duas pessoas. Existia um receio muito grande em relação ao André Mazzucco, até pelo fato do André Mazzucco ser um profissional trazido ali na gestão do Alex Leitão. Então existia um medo muito grande se o Mazzucco conseguiria gastar e gastar de maneira prudente o dinheiro que o Atlético teria pro mercado. Então não era que o Petralha não queria gastar, pelo que eu apurei. O Petralha não queria botar esse dinheiro na mão do André Mazzucco. Muitas pessoas do clube já imaginavam que o André Mazzucco teria sido demitido até antes do que ele acabou sendo, porque era um profissional que estava realmente muito ligada na gestão do Petralha. E existia também um receio muito grande, não só por parte da diretoria, mas existia uma espera muito grande por algumas movimentações do Mazzucco e isso contou muito pra demissão dele. Até se referiam que era um cara que olhava muito mais pro lado estratégico, mas na prática acabava entregando muito pouco. Então existe uma noção geral, existe uma concepção geral que o Atlético precisa de reforços. Alguns nomes que estavam em cima da mesa, eles naturalmente vão perder força, porque eram nomes trazidos por profissionais que já não estão mais no clube. Alguns nomes vêm sendo trazidos por empresários próximos ao Atlético, jogadores de defesa, jogadores mais à frente, sabe? E também existe agora uma conversa em um tom diferente. Outros nomes aparecem, a preferência de pessoas que permaneceram no clube. Também a gente vai ter a chegada de profissionais que vão trabalhar diretamente no futebol do Atlético, então esses profissionais também vão trazer nomes pra que o Atlético avalie se é possível, se não é possível trazer. Mas a informação que eu tive foi que é muito mais provável, sem o André Mazzucco, com a saída do André Mazzucco, que o Atlético se reforce. Vou garantir aqui, o Atlético vai se reforçar? Não tenho como eu trazer essa garantia. Até porque a gente já teve muitas versões ao longo dessa janela. A gente vai contratar, não vai contratar, vai contratar, não vai contratar. O próprio Petralha dentro do clube já trouxe uma série de versões. Então, assim, existe a expectativa que possa chegar pelo menos esse meia pela direita, existe a expectativa que agora algumas movimentações, elas possam andar. O que o Atlético tem noção é que o Atlético vai precisar abrir o bolso. Algumas negociações já poderiam ter acontecido se o Atlético tivesse um pouquinho mais de, assim, desse lado voluntarioso aberto ali no mercado, em questão de valores mesmo, não tem muito mistério. Ah, Thiago, você tem alguma perspectiva? Não tem. A gente vai acompanhando dia a dia, foi uma apuração que eu tive. Agradecer muitas pessoas que me ajudam a trazer essas informações aqui pra vocês, mas o Atlético, ele caminha por um cenário que as coisas, elas estão se ajustando no aspecto que não tem mais ninguém desejado na diretoria do Atlético. Ah, Thiago, mas vão sobrar só os puxa-sacos do Petralha? Eu não lhe daria assim, mas querendo ou não, é um pouco nesse sentido, que o Atlético agora vai ter uma diretoria mais petralista. E como a diretoria mais petralista, o Petralha, ele se sente menos ameaçado, menos naquele tom de defesa, sabe? Que o Petralha, ele sabia que tinham profissionais ali que estavam caminhando no lado contrário o dele. O Petralha, que, cara, é um cara que só quer o bem do Atlético. No final das contas, é um personagem que gera muita crítica, gera movimentação, mas no fim ele só quer o bem do Atlético. A questão é que ele tem os métodos dele. No final é que ele tem a maneira dele de pensar, a maneira dele de agir, mas é um sentimento, assim, que alguma coisa ainda pode acontecer. O Atlético não está 100% morto no mercado. Valeu, pessoal, tamo junto, é nóis. Forte abraço, daqui a pouco tem live, espero vocês.